O Grupo Haverim promoveu um bazar no Salão Adolfo Bloch da Hebraica de São Paulo, em que parte da renda foi direcionada para a instituição. Confira! Como forma de divulgar o trabalho e também construir novas parcerias, o Grupo Haverim promoveu um bazar beneficente. Os visitantes encontraram diferentes produtos e serviços de qualidade com preços acessíveis. A Lisa, a quem a gente tem que agradecer muito, é que teve a ideia e ofereceu a possibilidade de a gente poder fazer esse bazar e angariar fundos para o Haverim. E a gente aceitou de todo o coração. A Hebraica cedeu o espaço. Ela sempre tem contribuído muito para que o Haverim se firme. E o importante é a divulgação toda, que as pessoas venham, conheçam. A minha mãe encontrou uma amiga e eu aproveitei e fiquei vendo as lojas. E o que você está achando dos produtos? Muito bons e bonitos. Eu acho muito legal, é super válido. Acho que é gostoso a gente poder comprar, principalmente, agora vem o Dia das Mulheres, as lembrancinhas, as festas. E ao mesmo tempo a gente está ajudando, colaborando com esse projeto que é tão bacana. Estou muito feliz de ter vindo aqui, de poder participar, ajudar o Grupo Haverim, porque eu sei o trabalho que elas fazem, o que realmente elas se desdobram para manter esse grupo, que não está fácil de manter. Então, o que eu puder colaborar, agora estou aqui na Liza, que eu sei que ela vai reverter também, provando uns anéis lindos. E assim eu vou procurando algumas coisinhas para mim. Além de divulgarem os produtos, os expositores estavam satisfeitos por fazerem parte de um evento em prol a uma instituição séria e comprometida que promove a sociabilização de pessoas com deficiência intelectual. É muito interessante para a gente, a gente pode apresentar nossos produtos, e ao mesmo tempo é patrocinado, é para o Haverim. Então, são duas vertentes boas. Tanto eu apresento meus produtos, como eu auxilio o Haverim. A gente faz um trabalho artesanal, então, é muito feito com coração. Então, estar aqui é um público diferente do nosso. Então, poder estar divulgando, eu vou ficar muito contente.